2x2, o round ainda fica em aberto. Pad, exercise, contra Snap, Maiden. Foi, é tudo na mão do Maiden. Olha que roundão aí da 3D Max. Eu só quero ver como que eles vão perder esse round pro Maiden, porque eles vão perder esse round pro Maiden. Tá aí. Ah, Galmé! Caramba, tu é, vou fazer o quê, Apocão? Eu senti o cheiro, Apocão. Eu senti o cheiro, velho, o cheiro de bagre, velho. Eu não tenho o que fazer, Apocão. Eu não tenho o que fazer, velho. Infelizmente, velho, já falei faz tempo, velho. Olha. Cara, TR bom é um negócio assim, velho. Uma parada mais calma, né? Uma parada mais... E digo mais, Apocão, é ruim esse TR dancal? Mano, eu não sei se é ruim, eu não sei se é bom, mas eles vieram fazer a parada deles, e eles estão fazendo. É horroroso esse TR dos caras, Apocão. Não dá pra confiar, velho. Porra, mas você vê, não funciona, cara. Quando ganha, puta, na sorte, olha aí o que perderam. Ah, não, cara. Porra. Não, esse round aqui, pelo amor de Deus, não podia ter perdido, velho. 5x5. 3x5. 4x5. 5x5, um minuto de round E aí Gal, manda um salve pra galera Da BTS Brasil, que tem mais gente Narrando que gente assistindo Abraço A parte boa também, Apocão, de não ter os direitos É que a gente não tem obrigação também, né, velho Não quer transmitir, não transmite, né Olha que beleza, né, velho O mundo virou, velho Ah, pô, tal jogo é uma bosta Vamos de pau, vamos de pau E aí vai, né, velho Tá aí também, velho Gal, pela solução do CS brasileiro Basta excluir os mapas Enchant, Anubis Mirage, Nuke, Overpass Inferno, Vertigo, Dust2 Prime, Office, Wall Fechar todos os servidores Vender a Valve pra uma empresa de encanamento E transformar o CS em uma marca de um modificador de ar Brincadeira, aqui é Fúria campeã do Major É isso, é isso Deixa eu achar a Fundação, né A Fundação tá jogando contra um time chamado Blind Frog, velho Cês acreditam, velho? 9 a Fundação, 8 Blind Frog, velho Pelo amor de Deus, velho O que que tá rolando aqui, velho? Eu não tô de brincadeira Momento difícil Caiu o 23, o Prata devolve 4x3 Olha, o que é isso, solitário? Ele ainda matou Ah, é brincadeira O Liminha? O Liminhado é o Liminha? Ah, não, velho O cara, pô, olha o que o cara fez com o Liminha, cara Como assim? O cara se molotovou O cara ia morrer por ele mesmo, velho E ele ainda matou o Liminha, cara E aí, Taquinho, devolve 8x3 O que é o plano do INSS? Plano do INSS, velho Cês arrasta, né, cara? Arrasta Mas eu acredito que não vai demorar muito pra... Ui, que isso, Nawayzão? Que isso? Tava de AW, velho Nawayzão, Nawayzão Quem é Donk aí? Olha essa flecha Quem é Donk, rapaziada? Quem é Donk? Isso aí, né, pro diretor arrumar Demora um tempinho Mas tá aí A gente sabe que 9 pandas É o time aí de TR Ou é CT? É TR? TR, TR TR ou CT? Não, TR, pô, confio, ó TR? TR Pô, então o COI tá perdendo Ou o COI tá ganhando? O COI tá 10x8 Ué Mas o COI é TR? Não, pô, o COI é CT O COI é os portugueses ali, ó Ele só tá errado lá em cima Então eles tão perdendo Não, eles são onde era pra estar o 9 pandas, Gaules Eles tão ganhando de 10x8, cara Tá sacanagem, né, cara? Você não pode ser tão pastrando assim, né? Olha 9 pandas 10, COI 8 É isso? Ih Tá, Gaules Não, né? Porra Ué Aí, aí, né Daqui a pouquinho vai voltar Problemas técnicos Certo Está num bar aqui Com um charuto na boca E quatro Que isso? E aí eu vou te contar a história deste campeonato aqui pra você brasileirinho, velho O ESG 2018 World Finals em Chongqing na China Olha lá, sabia que tinha alguma coisa com o horário Cara, um campeonato que ninguém ousou transmitir ou conseguiu os direitos de imagem Tinha um MIBR em 2018 de Fallenfer, Coldizer, Ataco e Felps Esse MIBR lendário Tinha a Imperial e eu tava amarradão pra transmitir esse campeonato Brasil campeão do mundo, apocão Começo das lives ali Ninguém queria transmitir essa bomba E aí, os jogos que foram rolando nesse campeonato, apocão Olha os jogos que foram rolando nesse campeonato Eu transmiti a papo de 3 da manhã, apocão Pra pegar, ó Revolution e Singularity Valiance e Nasri Eu não esqueço de um jogo que era esse aqui, ó Alpha Red 1 Tiffes Também 1 Uma melhor de 2, tá ligado? E tudo isso na fase de grupo Porque a fase de grupo, o MIBR pegou um grupo que tinha 2 E juro pra vocês, passava 2 O MIBR jogou um grupo que passava 2 por grupo, tá ligado? Eram jogos que não tinha o menor sentido rolar E aí, tudo isso pra chegar nos playoffs E o MIBR perder pro Indigo A G2 perder pro Indigo E você transmitir uma grande final de o Indigo 2, Ago 1 Às 5 da manhã de um domingo, hypado E a premiação de 500 mil dólares desse campeonato Nunca foi pago, segundo o pessoal aí Então, velho, uma loucura Esse foi o pior campeonato da história do CS, velho Olha os jogos que eu transmiti, velho Juro pra você, velho Alpha Red e Viva Alegria, velho Olha, isso aqui, ó Isso aqui é triste, rapaziada Isso é um jogo embaçado, tá ligado? A Viva Alegria, velho Eu quero o time do país Isso aqui, velho Depois que você passa por isso, velho Juro pra vocês, velho Ancal e Fanática é uma delícia, velho Alegria Mano Nexa, azedou pra G2 Nada, azedou pra Eteno Fire Você viu que haverá um mundial de aposentados no futebol? E se a gente der essa ideia pro Gaben? Já pensou? Falem, Fer, Code, Taco e Gal, Gal Mas não tá aposentado, cara Você tá falando de jogador brasileiro que nem aposentado tá, cara Ó Gal? Ó Ó Vá aqui Vá aqui Vá aqui Que isso, tigrão? Vindo forte, você é DG2 zero ou é phase zero, Liminha? Aqui eu tô mais... Hoje? Tô mais phase hoje Tá aí, hoje Mas pode ser que isso mude, né? É Tu gosta do Frozen, né, Liminha? É, eu normal... Nesses jogos, assim, que é europeu e não tem muito time Eu escolho mais o que eu acho que tá melhor mesmo, né? De torcer pra ruim, eu já torço muito, já Legal 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 Sobral Subra luz do luau Vendo o mundo acabar Pra me recomeçar E eu tô de boa agora Não deu a minha hora Mas tô sem pressa Oli Cê vai ber minha vitória Não perco tempo Estando 250 Bi mater